Olha o tambor zerado aqui que eu botei no carrão aí, olha o amortecedor, e é do melhor viu, é o COFAP, zerado, o carrão ficar é zero no palio aqui. Foi trocado também o amortecedor da frente, o disco de embreagem, disco de freio, as partilhas, tudo novo, mano. Paliozão aí, vem em cima, anda, ele me responde, ah, arruma de peça aí que eu troquei do meu palio aí, garaje, tu é doido, rapaz, estampou, foi tudo, amortecedor, tudo, gastei a nota aqui, tu é doido, rapaz, Mas também vai ficar novo o meu palio aqui, peça aqui é doidado, bomba, amortecedor, tambor, disco de freio, filtro de ar, tudo. Tá bom, tá bom, tá bom. Olha o paliozão aí, ó. Olha aí o tamborzão zerado, o amortecedorzão que eu tenho zerado aqui no meu palio aqui, ó. Zerado, zerado, tamborzão. Tamborzão zerado. Caraca, meu irmão, aqui foi... Tô gastando...